Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo com os irmãos para a gente. De hoje, comprando material escolar para os nossos irmãozinhos para 2020. Vocês gostaram muito de 2019 e agora para 2020. Vamos comprar mais coisas. Lembrando que a gente só vai cortar o necessário, tá? E lembrando que vamos tentar economizar o máximo possível para a gente não ficar pobre. Você vai comprar para mim também? O meu dinheiro é o dinheiro de vocês. O Felipinho, mais uma vez, veio só para atrapalhar a gente. Mas ele vai tentar ajudar esse rapaz. Então vamos lá para o primeiro corredor. Vamos lá. Bora, tio. O que você precisa, irmão? Um estojo. Qual você vai querer? Um estojo. Um estojo de alta. Olha, esse aqui é do Superman. Vini, seu estojo. Já escolhe. Olha, acho que esse aqui combina com o Vinicius. É. Não. Na moral, melhor para o Vinicius. Aqui, do Spiderman. Não pegaram um desse aqui, Abedão. Olha, é Barcelona, Zé. Barcelona, Barcelona. Olha qual ele pegou, Zé. Esse aqui é baratinho, acho. Deixa eu ver. Essa mochila é muito daora. Quem vai querer uma dessa? Pode ser esse do Barcelona para você, Vini? Tchau. Rodome Aranha. E você? Vátima? Dá o do Barcelona também. Eu quero esse do Barcelona. Pai? Vai começar a brigar. Ah, Zé. Nossa, você ficava demais e está mais estiloso. É o maiorzão. Olha esse aqui para você, Zé. Tô pronto. Pode ser esse então. Fechou? Então, o Vinicius Cuco do Barcelona e o Felipe ficou com o Adventure. Adventure? É que é a lancheira. É que é a lancheira. Olha, pera. Olha, pera. Lancheira, lancheira. Lancheira. Lancheira, pera. Quer lancheira, Felipe? Ah, eu quero uma lancheira. Lindo dia, viado. Eu quero uma lancheira. Vamos usar mais um. Coloca aí nas costas, para ver se eu sou. Coloca aí. Põe nas costas. Deixa eu usar a certa. Esse aqui quer pro Vinão. Se caber, por aqui pode usar. Se couper? Aí. Já vai com ela nas costas, já. Mochila nas costas. Cadê? Vamos ainda. Pode acordar? É verdade. Você falou o uso necessário, minha família. Compre o necessário. Olha o Vinicius. O que vocês acham? Vamos lá, Vini. Ah, lembra que você vai levar copinho pra escudar o dente aqui pra colocar a água? Não, não lembro. Não lembro. Nossa, Felipe. Mas eu lembro que tem que levar a garrafinha. Gente, ele é assim mesmo, tá? Ele é assim mesmo. Desculpa. Vamos querer isso aqui? Não, garrafinha também. Eu uso o necessário. Qual garrafinha você vai querer, Felipe? Qual garrafinha é? Garrafinha? Eu quero uma chique. Essa? Polô, não é muito cara essa. Ele nem sabe como que é. Ô, você não é bodybuilder? Você não é bodybuilder? Ô, bodybuilder. Nossa, essa aqui é chave. Quanto custa essa? Ô, Felipe, o Caio quer fundar nós? Vinte conto na garrafa. Ah, Zé, mas deixa essa. Ó, aqui, trinta e seis essa aqui. Não, essa aqui também não, Zé. Qual, então, Zé? Pode ser essa de vinte? Essa aqui, ó. Igual pros dois? Não, acho que é melhor. Essa é a melhor. Então eles escolheram essa garrafinha, galera. Vinte reais cada uma por quatro reais. Dá pra fazer isso aqui? Ah, é verdade. Então ele não quer mais aquela, ela quer essa. Fichalho. Mas não tem só essa cor? Pior que esse aqui é bom pra se refrescar mesmo, né, Zé? Ô, Bruno. Olha, levou um fichalho pra eles. Ah, vocês vão usar fichalho ou caderno, Zé? É, caderno. Não, fichalho e caderno. Os dois? Um do Superman e um do Batman. Pronto, né? Eu acho melhor fichalho. Ó esse aqui, não sei o que é. Ó, Zé, eles vão levar esse aqui, ó. Eles já escolheram, galera, então... Eu não escolhi nada. Não, levou o do Batman e o do Superman. Eu quero esse aqui, ó. Qual que você quer? Esse aqui, esse aqui. Esse aqui é bonito, hein? Ó, Star Wars. Good job. Nossa, que ele é do Superman, mano. Ah, não, esse aqui é mais do lado. Olha, que é chique, hein. O que é esse? Esse aqui, hein? Tonto, tonto. Tinho! Obrigado. Tá bom, o que mais? Sou eu que não vou ganhar nada, mano. O Tojo já foi, já foi caderno, já foi garrafinha, já foi lancheira. Caderno? Vamos nos cadernos. Não, falta folhas, Zé. Caderno pode ser também, vocês vão levar fichalho. No máximo pra folha só. Não, mas os cadernos nem pra notar recado, né? Ah, verdade. Galera, caderno eles vão fazer diário qualquer um, só que até 25 reais. Massinha de modelar? Esse aqui, ó, que é 23 reais. Ah, Lucas, pelo amor de Deus, é que esse cara tá falando? Não, quem veio pra atrapalhar o vídeo é o Felipe, não faça a parte dele. Não é verdade, Felipinho? Esse aqui da China aqui, ó. Também gostei. Vocês usam massinha ainda ou não? Uso! Mentira! Você quer levar só pra brincar, Zé, é sério. Vai, dois cadernos pra cada, já pegou? Já. Ó, o Vinicius escolheu esses dois cadernos, galera. Esse aqui que é tipo, meio japonês, indígena. E esse aqui que é do palhaço assassino. Coringa. Vamos lá. Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? É, dois prontos. Ih, meu pai, meu pai. Dois cadernos, vai. É, ele tá aqui só pra isso mesmo. É verdade, vamos pra cá. Mochila, mochila ali, ó. Olha esse caderno que tá chegando. Opa! Desculpa, tem porra, não viu? É que a gente nasceu pra incomodar os outros. Não, vamos agora primeiro pra mochila. Mochila. Mochila até cem reais. Mochilina, acosta. Ô, de rodinha, tem que ser de rodinha. Até cem, não, cem reais. Até cem. Nossa, essa aqui o Vinicius vai querer. Comprar do seu dinheiro. Vinicius. Isso aqui é quanto? Quanto que é essa aqui? 100. Mais 100 não, né? 120, mentira. 120, se você quiser você vai dar 20 reais do seu dinheiro. Daí você não consegue comprar no McDonald's mais tarde. Você já tira na hora, né, gente? Eu coloquei a do Barça pra Elisa. Ó, economizado. Nossa, isso aí é da hora. Essa aqui vai ser a do Vini, galera. 53 reais. É muito pequena, amor. É muito pequena. Não, tem que ser de rodinha pra eles, viado. Eles gostam ainda. Se alguém economizar bastante... Ô, Vinicius. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. O Felipinho... Parai, parai. Ele é criança. Você já é um pouco maior. Você é criança também, mas você já entende um pouco. É. Pelo amor de Deus, né? Vamos pegar lápis, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É aqui! Olha a mochila aqui, ó. Cadê o que é? Fica o que é? Ô, Luquinha. Vamos escolher o seu material também, Zé. Ah tá ligado? Vou pegar essa aqui ó. Porque eu sou de ouro e as minhas viram. eu bato ou você bate não pode falar nada que você é pior vamos pegar um lápis mais barato pegou de ouro aqui ó a gente é econômico vamos pegar esse aqui ó porque todo mundo fica unido paga 10 tem hora que eu quero seu bonifinho mano paga 10 vai, cada um pega sua caneta, seu lápis essa aqui ó, essa é bem reserva, 11,90 o que é isso? mano todo ó, ó, caneta azul azul caneta acho que precisa de mais não, não é assim também não, esse estorvou é pra mano todo? não aproveitei o que é isso não, 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 não vai comer mac não vai comer mac por mim ah, então eu vou tirar tudo então vai, guarda tudo agora é verdade, vocês pegarem muita caneta eu só peguei uma aqui ó não, mas guarda direito né moleque não, não Zé, guarda direito oh Felipe Felipe, modos né menino? Felipe, você não vai vir mais? é se eu não guardar tudo aqui agora vai, agora cancela o mcdonalds hoje não, vou guardar, vou guardar em 10 segundos vai 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 o que é isso? pelo amor de Deus a casa é o mcdonalds cancela cancela o material escolar vamos deixar os caras assim? não ah, já desculpa vamos fazer eles fazer lição no papelão? último corredor agora bom, aqui vamos ver o que a gente tem o que dá pra vocês levarem na escola esse diabo? por que? eu vou explicar por que esse aqui é corredor que eu gosto esse é irmão, Zé seu irmão adora esse corredor Zé, deixa ele falar, você fala toda hora tá pesado o Felipinho tá pesado aqui tá quieto, né? bebê eu vou, ó, agora eu vou explicar eu tenho que pegar o café por que que você vai pegar o café? café, como é muito... isso é verdade também pra fazer o café, né? e quando eles tiram eu vou... eu gosto café é bom, mas é que não tem pra ficar acordado isso é quando eles tiram foto agora eu vou falar Sergipe e ser Fusca? hã? Sergipe, ser Fusca depois eu vou falar 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 tira 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 o café o café é essencial, né? pra escola porque você é um negócio que ninguém gosta, né? um café ninguém gosta um café ninguém gosta você é a essência é um escola também ninguém gosta então é um café com escola que ninguém gosta é uma escola entendeu? então por isso que eu compro um café caramba, vamos prosseguir ah, eu também preciso dessa aqui de limpeza é porque você pega na sala? é só um cheirinho ah, um lixo pros meus amigos é um gostador de cabeça pelo amor de Deus eu preciso do lixo pra cá ali pra mim na moral compra um lixo nossa, é bom ter um lixo do lado mesmo pra você amassar as coisas é, tá legal já tem o Felipe aí, ó vai, lixo vai levar copinho aqui de escartar pra eu tomar o café, né? nossa olô tomar o café pô, eu levei um jab no queixo aqui, mano pegou isso? pegou isso? só suave, se gravou, tá bom porta aqui ô, me apresenta essa vassoura aqui rapidinho uuuuh que utilidade Zé, ó Zé, ó muito folgado, Zé Zé, tem um negócio que você não gostava, hein? o que? uma namorada? o que que é isso? eu escorreguei meu Deus olha a gente, olha aquilo ó vocês não podem fazer isso pode fazer isso mas é irada mano vamos pôr no chão? não, não 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 nossa, o cheiro, velho é um cheiro de caneta estourada olha, ele tá maciando a velho olha aqui eu sei fazer peidinho, ó já sei vamos virar a cabeça de alguém, Zé vai suar, Felipe vai fazer peidinho ó da cabeçona não faz que bom que bom deixa eu tentar nossa, que cheiro bom para, Zé, vai cair vamos levar esse esse vai esse vai esse vai esse vai precisa jogar na cabeça dos meninos nesse corte porque é legal levar um desse mesmo, Zé mas eu gostei muito e esse aqui você vai virar, hein? isso é mais bonito tem que pegar todos para, Zé, chega um pouco gente, olha esse aqui olha, cheiro gostoso, velho não é que não é bom assim, cheiro talvez econômico, né? então, galera, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês querem mais vídeos de material escolar ou de escola comentem aqui o que vocês querem ver porque hoje a gente foi bem econômico, né? foi bem mais econômico do ano passado, né? esse ano, na verdade, né? que ainda não viram... talvez a gente precise de mais alguns materiais porque a gente não está com a lista ainda deles certinho? a gente pegou algumas coisas que a gente tem certeza é o básico então, se der muito like a gente pode fazer uma parte 2 daí pegando item por item certinho, tá bom? é isso deixa muito like se inscreve no canal 1 a 8 milhões segue a gente no Instagram meu Instagram é Lucas Berti meu amigo do Berti minha vinda lá Felipe Lázaro Pássico Felipe Lázaro Pássico mas esse aqui não segue o Felipe não? é muito bom é isso aí tamo junto, vida boa até nós